Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, professora Maiana aqui, e hoje nós vamos para a resolução de uma questão de física do Enem 2023. Bom galera, vamos fazer a leitura do comando da nossa questão? Olha só o que ele vai dizer para a gente. Para que o sinal de Bluetooth seja detectado pelas antenas o valor mínimo de sua intensidade em watt por metro quadrado é mais próximo de. Galerinha, quando a gente fala de intensidade, você sabe que a intensidade dessa fonte emissora, no caso essa antena emissora, ela está relacionada à potência emitida pela área abrangente. Bom, como nós estamos falando de uma antena que vai emitir um sinal, esse sinal das ondas eletromagnéticas é emitido de forma tridimensional, vai para as três dimensões. Então eu vou poder interpretar que ao redor dessa rede, dessa antena que está transmitindo a onda, ao redor dela toda a região está recebendo esse sinal. A antena está emitida, então toda a região recebe esse sinal. Então nós podemos interpretar essa área como a área de uma esfera, uma região no formato de uma esfera. E a própria questão mostra para a gente aí que essa distância abrangente em linha reta é uma distância de 10 metros, só que se nós estamos falando de uma esfera, essa esfera, no caso essa distância, vai representar para a gente o raio da esfera. Então eu anotei algumas informações fornecidas no texto aqui para a gente. Olha só que interessante, a potência de emissão é de 2,4 miliwatts, esse mili é o prefixo 10 a menos 3, beleza? E essa distância alcançada em linha reta é de 10 metros, mas que na nossa interpretação aqui representa o raio da esfera ao redor da antena aí que está fazendo essa transmissão, tá certo? E quando a gente fala de esfera, é importante você lembrar a área de uma esfera, já que eu comentei com você agora há pouco que a intensidade é a potência sobre a área. Então a área de uma esfera é 4πr², onde o π a questão nos orienta a usar como sendo 3, e esse r aqui é o raio da esfera, que você já sabe é de 10 metros. Então de forma básica e bem direta, a gente pode encontrar a área como sendo 4 vezes 3, vezes 10 elevado ao quadrado, já está no sistema internacional, tudo tranquilo. Isso me dá uma área aqui, né, de 1.200 metros quadrados, beleza, galerinha? Escrevendo em notação científica, galerinha, eu posso escrever 1,2 vezes 10 a 3, ó, metros quadrados, beleza? Bom, essas informações foram fornecidas pelo texto. Agora nós vamos para a parte matemática da coisa, vamos pegar a nossa interpretação para a intensidade, que eu coloquei aqui, ó, a intensidade é a potência sobre a área. A potência é 2,4 vezes 10 a menos 3, você já sabe, e a área nós encontramos aqui agora há pouco, ó, na nossa interpretação, beleza? Bom, galerinha, 1,4 dividido por 1,2, isso me dá 2. Divisão de notação científica, nós repetimos a base e subtraímos os expoentes. Menos 3 com menos 3, menos 6 watts por metro quadrado. Vamos procurar a nossa alternativa correta? A alternativa correta já se encontra na alternativa A, 2,0 vezes 10 elevado a menos 6. Beleza, galerinha? Espero que vocês tenham curtido essa resolução. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.